E vamos de tradução, música maravilhosa Aguenta, coração O tempo parece que passou por mim E eu me encontrei sozinho Me perguntando o porquê Então, você surgiu em minha vida E deu seu amor por mim Você é aquela que mostrou o caminho Em meu coração, você ficará Eu acredito em você Cada vez mais Para todos sempre Será Eu e você Juntos Eu quero Seu amor para sempre Preciso Do seu amor Você é a única que preenche o meu coração Eu te amo Mais e mais A cada dia Eu acredito em você Cada vez mais Cada vez mais Você é a única que preenche o meu coração E para todos sempre Será Eu e você Juntos É Eu e a única que preenche É Eu e você Eu e você